Tá maluco mexer com o DJ Ele quer comer a espiranha firme Ele quer comer a espiranha firme Comer, comer, comer firme, comer firme, comer firme É novinha, ele vai te comer dormindo É o mundo funkeando Então peita mané Vai te comer, firme, firme, firme Fica de quatro olhando pra trás Elas senta aí, rebola, bem gostoso, sem parar Elas senta aí, rebola, bem gostoso, sem parar Senta na, senta na pique e prende